Salve rapaziada, eu sou o Botinha Se liga nesse 180, mano Nossa, o carro é perfeito, mano O emplacadinho Perfeito Olha que nervoso Lindo, mano Ele já ligou ele pra eu ver, mano É nervoso Eu vou pedir pra ele ligar É mesmo? É mesmo? Vamos, é? Então vamos, então Nossa, agora eu animei, hein Mercado Vou dar um rolê de carro japa na rua hoje, tio Brabo ou não? Nossa senhora Esperar ele entrar Vou dar um rolê de carro japonês na rua, mano Salve, salve, rapaziada Eu sou o Botinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Mano, esse vídeo tinha que ser exclusivo, mano Eu ia emendar ele no outro que eu tô atrás do câmbio Mas não, mano Esse merece um vídeo exclusivo Mas por que é vídeo exclusivo? Mano, a gente vai andar com um carro japonês na rua Emplacado, legalizado 240X Nervoso, mano Esse é brabo, hein, mano Que carro louco esse carro aqui, mano Vamos ver se tiver aberto aqui Ih, tá aberto Quer ver? Aí, molecada SR Esse aqui, ó Pra quem Vai assistir os filmes do Velozes Furiosos Aquele carro Silvia Monalisa do filme É esse motor aqui, ó E no final eles arrancam Um motor igual a esse E jogam no americanão lá no Esse motor é zica, hein, mano Nissan Chuchu Inca 16 válvulas Brabo ou não? Tamanho do filtro Urbina Esse aqui é brabo, hein Mas é o seguinte, mano Sem enrolação Vou mandar aquele na rua hoje, hein Molecada Olha que bagulho louco, mano O cinto é aqui, ó Mas daí vocês devem estar perguntando É, mas o cinto vai aqui? Mano, ó Olha que fecha a porta Da hora, né? Aí, ó O cinto Ó, o cinto O cinto tá preso Eu abro a porta, ó Que bagulho louco, mano Você desce sem tirar o cinto Que da hora, ó Mano, nunca tinha visto isso aqui, mano Que bagulho louco E o carro é 1991, galera 1991? É 91 esse carro Mano, esse carro tem 28 anos, cara 28 anos E faz drift, hein Faz drift ainda, hein Olha como é que o bagulho é louco Aí, mano Rolêzão 240X Tem maldade nesse carro aqui, hein É que a gente tá na história de chão Por isso que tava chacoalhando Daqui a pouco eu volto aí O bagulho é louco, hein Mano, olha o barulho que faz esse carro Tio Escuta Que louco, mano Que barulho louco, hein, mano Nervoso, mano Louco, né, mano Louco, louco demais, mano Esse carro pro rolezinho de rua, velho Mano, rolei de rua, mano Olha o barulho Tchuchu Tchuchu Louco, hein Falei, cara, pode falar o que quiser, mano V8 Motor Motor de lambreta O barulho mais gostoso é de carro japonês, mano Não é ou não é, Hashimoto? Cara, carro japonês é... Carro japonês Eu sou meio suspeito, né Porque eu só mexo com carro japonês Você só mexe com carro japonês, mas, mano Que barulho louco Eu com um carro desse aqui, hein De madrugada não ia ficar uma rotatória sem fumaça Ia listrar a cidade inteira Ixi, ia fumar Nossa, é a rua Que louco, mano Não, o rolezão foi mal, velho Falava pra você, se eu andar com esse carro aqui Na rodovia Eu já fico segurando o freio de mão já Cara, e pesa no freio de mão que funciona louco isso aqui, cara É O bagulho é fruto mesmo Que da hora, mano E aí, molecada Chegamos aqui, mano, ó Eu tô impressionado com esse negócio aqui, ó Aí é o seguinte Você abre a porta Você sai do carro sem tirar o cinto Olha que louco, o cinto Como é que ele fica aqui, ó Aí você fecha a porta Peraí, deixa eu ver Vamos ver se ele volta Olha que da hora E uma Vamos ver se a gente já monta com a embreagem Com o platô e com o volante Já deixa tudo encaminhado Aí sim, Hashimoto Balu é nave, hein, mano Nossa, andamos uns 80km com esse carro aqui hoje Viz aí o rolezinho com o Kevok Não, o rolezão é diferente, hein, mano Andar com carro turbo Japonês ainda Na rua, mano Sem preocupação nenhuma É vida, né? Esse é vida, mano Esse aqui é vida, hein, mano Marabéns Bonito o carro, hein Mano, a pintura dele é muito louca, mano Tipo um azul Um roxo, né? Ele foi pintado de preto e jogou efeito azul Olha que louco, mano O carro foi pintado O teto foi pintado de preto Aí só tem um metalizado Só um metalizado azul Um azulzinho em cima do preto Ficou bonito, hein, mano Parabéns Aí, molecada Quem sabe que Um desse aqui seria Um novo carro do canal, hein Filé, não Bonito, hein Mas é isso aí, molecada O vídeo foi bem simples mesmo Só pra mostrar pra vocês Como que é a sensação De andar com carro japonês Na rua Legalizadinho Tudo certinho Bonitinho Molecado, eu tomei ruim ainda Do estômago, mano Foi ruim andar Nessa estrada com ele Chacoalha muito aqui, tá ligado? Mas, mano Fora isso Mano, a sensação é incrível Foi muito gostoso Mas é isso aí, molecada O vídeo fica por aqui Deixa aquele joinha Pra fortalecer a gente É nóis Valeu, falou Fui 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 Tchau